O acidente ocorreu por volta das seis e meia da noite desta quarta-feira, na rodovia entre Pato Branco e Vitorino. Edson Rocha Varela da Silva, de 35 anos, conduzia esta moto Yamaha 150 Factor, com placa de São Lourenço do Oeste e Santa Catarina, quando sofreu a queda e foi parar embaixo deste caminhão Ford Cargo, com placas de Curitiba, conduzido por Alcides de Almeida, de 65 anos. É possível que o motociclista tenha tentado desviar de buracos na pista, bastante irregular, quando acabou caindo. Estava descendo e o motoqueiro caiu nessa buraqueira, caiu num buraco ali, caiu na minha frente. O que eu pude fazer foi tirar o consamento e ele rolou embaixo do caminhão e não deu para eu fazer mais nada. O senhor chegou a frear? É, tem freada lá de não sei quantos metros lá para trás. O caminhoneiro se dirigia para Maravilha, Santa Catarina, para carregar fogões e transportar para o nordeste do país. A equipe do corpo de bombeiros precisou aguardar a chegada da polícia científica, para depois remover o corpo do local. Eles têm que fazer todo o trabalho deles, né? O trabalho de averiguação e investigação. E posteriormente, então, a gente vai fazer a estabilização desse veículo antes de retirar esse corpo de baixo. O corpo não está preso embaixo do caminhão? Ele está, de certa forma, ele está preso debaixo do caminhão. Só que para a gente não mexer agora, estamos esperando a criminalística chegar, ele não oferece risco de tombamento, a gente já averiguou ali. Porém, na retirada do corpo, sim, a gente vai fazer a estabilização do veículo para a retirada desse corpo, da parte de baixo do veículo. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência e controlou o trânsito. Policiais civis que passavam pela região também auxiliaram no atendimento.